Uma relação conturbada que terminou em tragédia aí em Campina Grande. Um homem conformado com a ativa da esposa de terminar o relacionamento chegou às últimas consequências. Ele matou a mulher com um tiro na cabeça. Depois do crime, ele fugiu e agora está sendo procurado. Marcelo Borges é o repórter. Um amor proibido. Um romance que começou errado e terminou ainda pior. Jair Carlos, 44 anos, casado e morador da cidade de Colombo, passou a frequentar a casa de Vitalina da Silva de 47 em Campina Grande do Sul, também na região metropolitana de Curitiba. Segundo amigos, os dois estavam apaixonados. Não demorou muito para Jair se separar da esposa para assumir a relação com Vitalina. O problema é que o casal nunca se acertou e os desentendimentos eram vistos até por amigos e familiares. Jair tinha muito ciúme da companheira. Ontem à noite, em mais uma briga, ele fez o que todos temiam. Matou Vitalina com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na casa onde Vitalina morava há mais de 20 anos. Vitalina e Jair estavam juntos há dois anos. Neste tempo, muitas brigas foram registradas, inclusive boletins de ocorrência registrados na delegacia de Campina Grande do Sul. Aqui nesta localidade, de Paiol de Baixo, os dois dividiam a casa, aqui em frente. Inclusive, amigos tentaram várias vezes separar o casal. Mas Vitalina, apaixonada, nunca quis deixar Jair. Alguns amigos e parentes foram deixados de lado. Até a irmã de Vitalina precisou se afastar. Eu disse assim, ó mano, entre eu e ele, você escolhe, ou você fica com ele, ou fica comigo. Porque se nós estivés juntos, ele vai matar tanto eu quanto você. E ela escolheu Jair. E ela escolheu Jair. E hoje, infelizmente, eu encontro minha irmã morta. Os moradores chegaram a ligar para o corpo de bombeiros, mas a vítima não resistiu. Hoje de manhã, ele chegou, entrou e invadiu a propriedade dela, quebrou todas as coisas, jogou todas as comidas, todas as comidas lá fora, né, e falou que ia matar ela. Só escuteu um estudo, eu achei que era bombinha. Daí ela pegou a mãe e falou bem fora. Eu achei que era bombinha, né, e ela falou assim, com a mãe me ajuda, e ela caiu nos meus braços assim, daí eu morrendo e ela ficou. E ele entrou dentro da casa, invadiu, mas veio confirmar se ele desse, ela estava viva mesmo. Testemunhas se esconderam para escapar do atirador. Depois que ela levou o tiro, eu fui socorrer ela, sabe, depois eu fiquei em desespero, por causa que eu me enfiei embaixo da cama, da minha comadre lá, daí eu me enfiei embaixo da cama, daí chegou um cara, sabe, tal de Jair, eu esmerdei ela, sabe. Os vizinhos, as testemunhas, observaram Jair portando um revólver, a arma utilizada no crime. Ele fugiu por um matagal, que fica aqui nos fundos da chácara, de Vitalina. Policiais militares fizeram buscas em toda a localidade. Jair conhece bem a região, muito próxima ao rio Capivari, e conseguiu escapar. Em um vídeo feito por moradores no crime, Vitalina conversa com amigas, e mostra que está com medo de ser assassinada. Jair Carlos trabalha como eletricista, e também é vendedor de peixes. A polícia já tem todas as informações sobre o assassino que é procurado. Oh, Jair, será que hoje você já não está entendido do que você fez? Quem tiver informações sobre o paradeiro desse criminoso, como é que faz, oh, Emmanuel Peri? Com a polícia Gilberto Ribeiro, lembrando, como falou Marcelo Borges nessa reportagem, toda a região ali do rio Capivari, ele pode estar às margens desse rio ainda, até porque tem água, ele precisaria, se ele estiver escondido na mata, ele vai precisar, logicamente, dessa proximidade com o rio. Mas ele é um homem que conhece muito bem, vendedor de peixes, pescador, eletricista, ele sabe como se virar. E é por isso que a polícia pede ajuda, principalmente dos moradores de Campina Grande do Sul, ou dos conhecidos da vítima, que também estão monitorando os passos, estão monitorando a região. Se você tiver qualquer informação, o telefone vai aparecer na tela do Balanço Geral Curitiba, você liga e a sua identidade vai ficar anônima. É uma denúncia, de fato, que nunca vão saber que foi você. Está ali o telefone 0800 643 1121 e também Gilberto Ribeiro 3676 1135, que é o da Delegacia de Campina Grande, vou repetir o da Delegacia, 3676 1135.